Fala gente, tudo bem? Como é que tá tua quarentena aí? Hoje eu quero te mostrar um apartamento de 193 metros quadrados de área, mobiliado e decorado com uma linda vista pra cidade. Dá uma força, ativa as notificações, se inscreve no canal e vamos conhecer esse belo imóvel. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.